Eu tenho vindo aqui, nesses últimos dias, retomar discursos que eu fiz três, dois anos atrás, que depois eu aprofundei por escrito no trabalho elaborado sobre a ideia de que a economia estava bem naquele momento, mas não vai bem. É triste dizer que aquilo que eu apontava como cenário do futuro está acontecendo. E me preocupa, como brasileiro, que não se tenha tomado as medidas para corrigir os riscos adiante. A realidade é que, nesses últimos dias, todos os jornais, todos os analistas foram unânimes, com exceção do próprio ministro da Fazenda, a reconhecerem as dificuldades que nós estamos atravessando. O economista José Roberto Mendonça de Barros, por exemplo, ele disse no Estado de São Paulo que uma sucessão de mais notícias fez o governo perder o rumo. Pior é que a verdade. A sensação que se tem é que não tem um rumo claro. O Banco Central compra ou não compra dólares para evitar a queda do real? O Banco Central aumenta ou não aumentará juros daqui para frente, sabendo que isso pode reduzir ainda mais uma taxa de crescimento medíocre que o Brasil tem? E se o governo e o Banco Central deixarem que o dólar se valorize em relação ao real, quais são as consequências disso para a inflação? Ainda que haveria-se uma boa repercussão no aumento das exportações e poderia ser na redução de um dos mais graves problemas que nós temos, que é o déficit em conta corrente, que estourou de 50 e poucos bilhões, e eu voltaria a falar disso um ano atrás, para 70. O economista diz ainda que a inflação e especialmente o custo da alimentação entraram firmes na vida e na preocupação das famílias. Algo gravíssimo, eu digo, ele disse grave, para um governo que se diz, antes de tudo, empenhado na reeleição e com compromisso social. Hoje, a inflação está em 6,5%, na média de todos os bens estimados pelo IPCA. Mas a inflação dos bens comprados pelos pobres já passou dos dois dígitos, está acima dos 10%. O que significa que a cada ano, cada R$ 100 da Bolsa Família só valem R$ 90. Ou seja, há uma degradação das condições sociais por causa da inflação. Mas quando ele diz que o que é grave é que está empenhado na reeleição, é porque ele deixa entender, e é um fato, de que em nome da reeleição serão cometidos ainda outros erros do ponto de vista do longo prazo para beneficiar o imediato do eleitor. O eleitor, ele não representa o conjunto da sociedade. O conjunto da sociedade é a nação brasileira. Nós, eleitores, votamos em função daquilo que nos interessa individualmente. É a soma que vai fazer funcionar. Só que, quando há um choque entre o futuro e o presente, mesmo a soma dos eleitores hoje se contrapõe aos interesses da sociedade futura, inclusive os eleitores futuros, porque eles não votam. Quem vota, vota no presente e pensando o seu ao redor. Por isso que o governo tem que sair na liderança explicando, defendendo que em alguns momentos é necessário sacrifício. Sim, é preciso sacrifício em alguns momentos para que a gente possa, no futuro, ter uma situação de tranquilidade. Por exemplo, é necessário, sim, que o consumo se reduza para aumentar os investimentos, porque senão, mais adiante, não haverá, tampouco, consumo, porque não haverá produção. A sensação é que, como diz o recônimo José Roberto Nuzzi Barros, o governo perdeu o rumo. Se a gente for para um jornalista aqui de Brasília, Vicente Nunes, ele abre a matéria do dia 10 de 6, dizendo uma frase que a presidente Dilma Rousseff começa a semana sob intenso bombardeio. O problema é que esse bombardeio poderia até ser correto, por ter tomado medidas certas, mas não é o caso. O bombardeio é por causa dos resultados, não por causa de medidas, porque as medidas, nenhuma delas incomoda muito, salvo a taxa de juros. As outras, as medidas, reduzir tarifa de luz elétrica, desonerar automóvel, todos ficam satisfeitos. O bombardeio que ela vive é por causa daquilo que é apresentado como resultados frágeis da economia. A inflação nos 6,5%, o máximo da tolerância em cima da meta de 4,5%. É preciso que as pessoas saibam que 6,5% é uma inflação razoavelmente alta. Basta dizer que com 6,5%, a cada dois anos se perde 10% da renda de uma pessoa. Então, vai ser preciso reajustar salário. Isso vai pressionar os custos, e aí volta a aumentar a inflação. E quem tem uma certa idade sabe do que é um país sob inflação durante décadas. É uma pena que a juventude de hoje, que chegou à fase de conhecimento das coisas em 1994, quando veio o Plano Real, já não saiba, 20 anos depois, quem tinha 10 tem 30 agora, o que foi a inflação. A inflação é uma forma bruta de corrupção. É o roubo do dinheiro de todos para ficar no governo. Pode até dizer que não é uma corrupção do comportamento, porque ninguém praticamente ganha por isso, a não ser os especuladores em moedas estrangeiras e também naqueles mecanismos de taxas de juros elevadas. É uma corrupção. Rouba as pessoas, rouba o salário de cada pessoa. E nós estamos entrando numa fase de inflação perigosíssima. Não é por falta de aviso. Aqui nessa tribuna, eu já falei diversas vezes, ao longo de alguns anos já, pelo menos três, em que eu digo as contas públicas, a bolha de consumo, a baixa poupança e o baixo investimento. Tudo isso leva à sensação de que teríamos uma inflação. O jornalista Vicente Nunes, eu ainda cito ele, diz uma das frases que o consenso hoje no mercado é de que o crescimento será menor do que 2,5%. E hoje mesmo, tem algumas já projeções e previsões de que, de fato, o crescimento vai ficar nessa taxa. Ainda tem gente que diz que é maior do que de outros países. É maior do que países ricos, onde o nível de riqueza já é alto, então não precisa de grande crescimento. E é maior do que outros que tiveram maior ontem e hoje até pequena. Mas nós tivemos pibinhos, como se diz por aí, um ano, depois do outro, depois do outro e depois do outro. Daí, a nossa preocupação. A inflação, saindo do controle, o produto interno bruto sem crescer. As contas correntes, que é quanto a gente recebe de dólares menos, aliás, quanto a gente recebe de dólares menos quanto a gente manda de dólares, criando um buraco imenso, que faz o governo ou usar dinheiro que veio aqui para outras atividades, inclusive formas de investimento, ou pedindo dinheiro emprestado no mercado internacional, como a gente fez antigamente com o fundo monetário. O fundo monetário existe para tapar os buracos das contas correntes dos países. O país que tem déficits sucessivos por longo tempo termina caindo nas mãos ou do fundo monetário ou de outros bancos internacionais. Se a gente tiver essa inflação, se nós tivermos esse buraco nas contas correntes por alguns anos, nós vamos ter que outra vez sofrer o problema da dívida externa e, quem sabe, tragicamente, ter que recorrer ao fundo monetário internacional. Ainda diz o Vicente Nunes, o Banco Central está tão perdido, esse verbo perdido tem sido repetido por muitos jornalistas depois da decisão do Copom, porque era esperado que os juros dos contratos futuros de longo prazo caíssem e não caíram. Isso é uma coisa grave. Estão atirando em algumas coisas e, em vez de matar o que queriam, estão gerando um tiro que eles recebem de lado. Atiraram na desoneração. Ninguém é contra a desoneração com uma carga fiscal tão alta. Não conseguiram o PIB crescer e geraram um buraco nas contas públicas. Então, esse é o que o Vicente chama de perdido. Tanto as taxas de curto quanto as de longo prazo dispararam, indicando o quê? Indicando perda de credibilidade nas instituições econômicas. As pessoas não acreditam. As pessoas perderam a confiança e, hoje, talvez o mais importante fator de produção em uma economia seja a confiança dos agentes econômicos nos gestores da economia, no serviço público da economia, no ministro da Fazenda, no Banco Central, na própria Presidência da República. Essa falta de credibilidade é um problema que ameaça todos os fatores da economia. mesmo coisa que poderia ir bem, não vai bem se houver desconfiança. Tomemos o caso da desoneração. A desoneração veio por um período, um ano, dois anos, prorroga um pouco. O investidor, ele vê que só vai durar um ano a desoneração. Aí ele diz, não vale a pena fazer uma fábrica nova para produzir um automóvel, cujo preço vai crescer tanto daqui a dois anos que a gente não vai ter mercado para comprar. Não investe. E o pior é que depois de um ano vira outro ano, outro ano e outro ano. Ficou-se com o problema do curto, do prazo determinado sem o benefício do longo prazo. Isso é que quer dizer estar perdido. Não tem linha, não tem política de longo prazo. Sob o risco de ser rebaixada pela agência de classificação de risco Standard e Poor's, a economia brasileira dá sinais de esgotamento. Tem algumas palavras que estão sendo repetidas muito. Uma é sem rumo, outra é perdidos, outra é esgotamento. O modelo de gestão adotado pelo governo Dilma de improvisos, cujos melhores exemplos são os pacotes, não cabe em um mundo de baixo crescimento. A China, nosso principal parceiro comercial, está também em franca desaceleração e isso vai trazer um problema sério para nós, porque diminuirá a demanda desse parceiro. Aí se diz, mas se a China não está crescendo, a gente tem uma explicação. Só que nós não nos precavimos contra isso, só que nós não tomamos as medidas necessárias anos atrás de produzir bens que não precisassem da China, como os outros países fizeram aqueles que investirem em ciência e tecnologia, que criam produtos que a cada seis meses tem que ser substituído por um novo. E aí, ao ser substituído, gera uma nova demanda. É por essas e por outras que a desconfiança em relação ao país aumentou. Cito outra vez o jornalista Vicente Nunes. E não adianta o governo procurar culpados. Eles têm nome e sobrenome. O principal deles responde, segundo ele, pela presidência da República, que, na verdade, é a responsável, é o órgão responsável até pela nomeação dos ministros. E, no caso do Brasil, como agravante, é que nós temos uma presidenta que realmente se envolve muito na atividade, que controla até o que cada agente, ministro ou não, tem a fazer. em vez de entender que em algumas áreas tem que deixar que o ministro entenda, porque ele é preparado para isso. Mas, pelo que a gente sabe, a presidenta tem uma verdadeira mania de interferir em tudo. E aí termina provocando esses indicadores de que estamos ou estão perdidos. Uma outra matéria também que vale a pena ver é do professor Afonso Celso Pastore. Ele chamou de IOF o aprendiz de feiticeiro. Porque, mais uma vez, o aprendiz de feiticeiro, essa história que ele conta, é daquele que fazia uma mágica e a mágica se revertia contra ele. E é o que está acontecendo hoje. Ele diz, por exemplo, que o déficit brasileiro nas contas correntes vem crescendo. O déficit crescendo. Quando o déficit cresce, preocupe-se. Déficit cresceu, alguma coisa está ruim. E já se elevou, veja bem, de 54 bilhões em 2012 para 70 bilhões nos 12 meses encerrados em maio. Isso equivale a 3% do PIB. É como se toda a renda brasileira, de todos nós brasileiros, 3%zinho, a gente tivesse de mandar para o estéreo, ficando apenas com 97%. Isso é uma desapropriação. Isso é desapropriação, não no sentido em que eles estão nos roubando, no sentido que nós não somos competentes para ter aquilo que é preciso, gerar mais dólares do que os dólares que nós necessitamos. Pela primeira vez, ele diz, em muitos anos, esse déficit que continua crescendo é inferior ao ingresso dos investimentos estrangeiros diretos, o que obriga o Brasil a usar o ingresso de investimentos em carteira de renda variável e renda fixa para financiar o déficit nas contas correntes. Não tem futuro isso. Isso é um esgotamento previsível totalmente, só que não se pode saber qual é o prazo exato, quantos anos ou quantos meses o problema vai acontecer. O Globo trouxe uma matéria também que vale a pena analisar. Um dia depois de agência de classificação de risco colocar em perspectiva negativa a nota dos títulos da dívida pública, a medida surgiu, atingiu estatais e bancos. Ou seja, quando um país entra em decadência na credibilidade internacional, isso afeta todos os atores da economia e aí afeta muito diretamente as nossas estatais. E isso já ameaça prejudicar a retomada da captação de empresas brasileiras no exterior. É grave isso. Petrobras e Eletrobras que tiveram sua nota colocada sob revisão na quinta-feira registraram queda acentuada de suas ações tanto nos Estados Unidos e na Wall Street. Os papéis da Eletrobras tombaram 5,9% e os da Petrobras 3,3%. Não há nenhuma razão concreta do ponto de vista da produção para justificar isso, sobretudo depois que o Brasil tem o pré-sal que o Brasil tem em breve Belo Monte. Isso acontece por falta de credibilidade. Ontem, ou seja, antes de ontem, a agência ameaçou cortar a nota de 11 instituições financeiras, incluindo gigantes como Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Unibanco, Santander e BNDES. Se isso vier a acontecer, é imprevisível o que acontecerá logo em seguida. Porque foram medidas como essa, foram rebaixamentos como esses que fizeram com que os países ricos entrassem nas crises que eles entraram. Essas notas baixas dadas pelas agências que analisam os riscos é que provocaram a quebra de diversas instituições financeiras dos Estados Unidos. Não dá para dizer que o Brasil tem uma bolha daquele mesmo tamanho, que as consequências seriam as mesmas, mas dá sim para acender uma luz amarela imensa, para tomarmos um susto, um medo que nos permita despertar. Eu não vou, senadora, continuar lendo trechos de todas essas matérias. Mas eu quero citar aqui um que até muito pouco tempo, pelo menos, estava ao lado do governo, auxiliando, sendo um parceiro muito direto com a Presidência da República, que é o ex-ministro Delfim Neto. Ele defende meta de déficit nominal zero para recuperar credibilidade. Isso exigiria um sacrifício do governo extremamente forte para fazer com que o Brasil gastasse o mesmo do que a recada, incluindo aí os juros da dívida, porque hoje a gente gasta menos do que a recada nos gastos, mas na hora de pagar a dívida a gente fica com déficit. O que ele quer é que nós gastemos o mesmo, incluindo os gastos de dívida, como qualquer cidadão. qualquer cidadão, ele tem que colocar o pagamento das dívidas na sua renda. Faz parte da sua renda pagar os juros. Nós temos evitado isso aumentando a dívida. O que ele propõe é que como forma de retomar a credibilidade, seria necessário pararmos de permitir o crescimento da dívida, fazendo com que as nossas receitas permitissem cobrir todos os custos, inclusive os juros da dívida. E vindo do Delfim Neto, mostra que ele está prevendo ou percebendo, melhor dito, uma grave crise de credibilidade. Porque para fazer isso, senadora Ana Mery, a senhora sabe muito bem, nós teríamos que cortar tantos gastos que era possível que o impacto disso no crescimento fosse também muito ruim, como aconteceu com os países da Europa. Esse é que é o problema do Brasil, como o senador Aluísio falou antes, nós estamos num emaranhado, num emaranhado muito confuso de coisas que se a gente fizer, dá errado, se a gente não fizer, dá errado também. Nós precisamos desatar o nó, esse nó não será desatado com as atuais autoridades econômicas, não será desatado pelo governo sozinho. O governo precisa ouvir, como o Delfim Neto, que os via sempre na hora de se elogiar o governo, tem que ouvir agora na hora que ele critica, tem que ouvir os oposicionistas, tem que abrir um debate para saber com quem está, com a verdade, porque o maior risco para piorar a credibilidade é o excesso de euforia. a Alemanha, a Alemanha, do tempo chamada república de Weimar, entrou numa profunda ultra-hiper-inflação em que a moeda deixou de existir, no meio de uma imensa euforia de consumo, no meio de acreditar-se que as coisas iam bem, mas nas contas que a pessoa não vê, e um dos ministros dele uma vez disse, ninguém entende quando a gente fala em bilhão, sem saber que o bilhão vai cair na cabeça de cada cidadão. Nós estamos precisando de que o governo retome credibilidade para que o Brasil tenha credibilidade. Eu não vejo outra maneira com as atuais autoridades econômicas e não vejo outra maneira se a presidenta não descer do patamar em que ela sempre se encontrou há anos e diga gente, talvez a gente esteja cometendo erros. Gente, nós precisamos ouvir outras pessoas. Não precisa dizer nem, gente, nós estamos perdidos. Não vou querer que ela reconheça isso. Mas que diga, gente, nós precisamos ouvir a outros. Talvez os que estejam alertando não sejam apenas fruto de crítica oposicionista. Sabe a diferença entre crítica e alerta? Eu sempre disse aqui, eu venho alertar. não venho criticar. E é isso que eu estou fazendo aqui, senadora Anamélia, mais uma vez alertando. Só que a gente alerta e se não tem retorno, um dia não adianta mais alertar. O desastre já aconteceu. Ainda é tempo. O Brasil precisa evitar que sua economia entre numa crise tão forte que a gente perca o controle. É tempo do governo entender que precisa ouvir a todos e colocar na direção da economia pessoas outra vez com credibilidade.